Mas nós estamos aqui porque o ser vem antes do fazer E hoje criou-se uma barda, eu vou chamar de barda Que dentro dos costumes religiosos que o fazer está vindo primeiro E ninguém mais se importa se você é um homem de Deus, se você é alguém fiel A Deus, nas suas atitudes, as pessoas querem saber se você é importante em alguma coisa Por isso que você não está vendo esse lugar aqui hoje cheio Porque você pode fazer tudo o que você quer As suas vontades E quando o Espírito de Deus usa alguém para te alinhar Você deixa de ser um homem de Deus E aí tudo entra no lugar da palavra de Deus Entra o achismo, entra o que eu penso, entra o que eu acho Hoje nós estamos cada vez mais nos perdendo no fazer do que no ser Os homens de Deus estão ocupando os lugares de Deus As mulheres de Deus estão ocupando os lugares das mulheres de Deus Deus, Deus ele já está, eu acredito que ele não está Porque isso já tem do início do mundo até hoje Insatisfeito com incomprometidos Não é de estar num culto Incomprometidos com o reino de Deus E quando a gente fala, a gente abre um lugar tão gigante A gente consegue ver em todas as áreas A pessoa que não é comprometida com o reino de Deus Ela não é só não vir num culto Não vir num culto, isso é normal Furou o pneu do carro, deu uma dor de garganta Sei lá, não veio no culto, é normal Não é por não vir no culto É a falta de compromisso em glorificar a Deus com as nossas atitudes Às vezes a gente chega a estar glorificando a Deus estando aqui Mas a gente deixa de cumprir com os nossos compromissos de homens na sociedade Quando alguém olha pra mim, o que elas vejam? Será que elas vejam um pastor? Elas vejam o marido da fulana? Será que eles vejam um homem de Deus, de fato, um homem de Deus Que honra com a sua palavra Que glorifica a Deus em todas as áreas da sua vida? E nós não estamos mais nos preocupando em nos alinhar Nós queremos é destaque Você já notou que Quando você vai enviar uma mercadoria, eles colocam um selo O selo é o destaque, né? Olha que bonito, é um selo, tá ali Mas quando você recebe a mercadoria, você menos importa pro selo Você rasga e joga fora, você quer o que tem dentro Então, hoje a gente se preocupa tanto com esse lugar aqui, irmão Olha aqui, um altar construído pela mão de homens Né? Será que faria diferença se eu pregasse ali embaixo? Nós brigamos pra estar aqui, ó E aí quando nós não colocamos O culto não importa, porque o que importa é estar no altar Mas a nossa vida não importa mais Não importa se eu sou um bom homem, se eu sou um bom marido Se eu sou um bom filho, se eu pago as minhas contas Se eu, sei lá, não importa mais Importa eu estar no altar pra ser visto por alguém Você que tá me assistindo pela internet, preste atenção Você que tá aqui também, amado Ser é muito mais importante do que ter ou pertencer ou fazer Às vezes a nossa carência de ser aceito nos faz brigar por cargos e por oportunidades E às vezes nós nem somos, nem é aquilo que Deus tem pra nós Você consegue ver Na história de Ruth Você não encontra Você não encontra Na Bíblia, você não vai encontrar A história de Boaz Não tem um livro com o nome Boaz Mas ele foi fundamental O nome Boaz tá na genealogia de Jesus Foi um homem incrível Alguém diferente Alguém que soube observar a necessidade, a carência, o problema Ele não se preocupou Ele foi lá e se colocou à disposição Ele olhou pra aquela mulher catando as espigas Ruth catando as espigas Ele olha pra ela Ele se coloca à disposição Foi um grande homem de Deus Na genealogia de Jesus o nome dele tá lá Ruth Casou-se com Boaz Um homem que soube se colocar à disposição Mas o nome dele não tá na Bíblia Não tá em destaque O nome dele tá ali Como alguém que serviu A felicidade dele era se fazer alguém feliz E se a gente ainda tá com essa carência de altar Eu nunca vi ninguém brigando pra ser uma professora de escolinha Professor de escolinha Se brigando pra fazer missões Eu nunca vi ninguém disputando pra cuidar dos carros no estacionamento Nunca vi Mas pra tá aqui em cima Meu Deus Se for por isso nós desmanchamos isso aqui Desmanchamos Nós não queremos altar pra ser reconhecido Embora irmãos A gente tá aqui hoje como homens A preocupação Eu digo que com toda certeza A preocupação de Deus É que os homens estão se deixando levar pelos costumes Desse mundo E estamos A maioria dos homens estão se perdendo Mulheres estão se tornando inseguras O que abre e acontece Não só fora Mas dentro da igreja Traições Mulher se sente insegura O homem não tá sendo mais a firmeza A segurança Enfim Vamos Vamos ler Vamos pra palavra Atos 9 Amados Atos 9 Nós vamos falar sobre Saulo Eu quero falar sobre O início da trajetória Da conversão dele Nós vamos ver se algo se encaixa na nossa vida Diz assim Enquanto isso Saulo Não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Ele foi falar com um grande sacerdote E pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco Com esses documentos Saulo poderia prender e levar para Jerusalém Os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali Tanto homens quanto mulheres Mas na estrada de Damasco Quando Saulo já estava perto daquela cidade De repente Uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele Ele caiu no chão e viu uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é? Quem é o Senhor? Perguntou ele A voz respondeu Eu sou Jesus aquele que você persegue Amém? Glória a Deus Amado, se você puder fechar os teus olhos por um instante Senhor em nome de Jesus Nessa noite nós estamos aqui Como homens Pai Homens que estão decididos Pai A ouvir a tua voz Pai que o Senhor possa produzir dentro de nós Que o Senhor possa plantar o nosso coração Uma semente Pai Uma semente que se chama resgate Resgata dentro de nós A nossa hombridade Pai que o Senhor possa ministrar o coração de cada homem aqui Pai que a ferida Possa ser cicatrizada E que o Senhor possa criar Senhor Um ambiente de restauração Homens reposicionados na tua presença Homens que estão dispostos a ser usados pelas tuas mãos E nessa noite Pai Fala conosco Em o nome de Jesus Que assim seja Amém Matos, pode ficar à vontade Queridos Eu quero Saulo Saulo judeu Conhecedor das escrituras Alguém entendido da palavra A Bíblia vai decorrer e dizer que ele nasceu Ou melhor, ele foi criado Ou foi ensinado Ou teve algum ensinamento aos pés de Gamaliel Alguém que teve conhecimento das escrituras Assim como todo judeu Ele já esperava um Messias Eu ministrei isso esses dias agora Ele já esperava um Messias Os judeus esperam até hoje por sinal Jesus Um Messias na verdade Mas pensa comigo Conhecedor da palavra Alguém entendido das escrituras Mas de repente Ele se veja num meio tão religioso Que ele começa agora a perseguir Cristão Ele começa agora a perseguir Alguns irmãos Que ele ainda não conhecia A sua religiosidade era tão grande Que ele começou agora Em vez de trabalhar para o reino de Deus Trabalhar com Deus Ele achava que trabalhava para Deus E perseguia os irmãos É tão cruel irmão A gente vê que a religiosidade de alguém Faz achar que está fazendo o certo Achar que fazer o certo Em defesa daquilo que acha que está defendendo Faz a pessoa carregar nas mãos pedras E matar pelo que acredita Hoje à tarde eu vi uma reportagem Num canal no Youtube Que mostrava a história do Bin Laden Bin Laden matou Bin Laden derrubou aquelas torres Não ele, mas em mando dele Cometeu muitas atrocidades aí Você acha que ele brigava pelo quê? Por dinheiro? Por fama? Ele brigava pela religiosidade Pela religião Para defender o islamismo Ele brigava por isso Quando ele se sentiu ameaçado Antes de ele fazer alguns ataques Ele se sentiu ameaçado Ele mandou alguma carta E anunciando Dizendo assim Retirem as tropas daqui Que estão nos lugares sagrados Que nós adoramos E por Pelo ato religioso de Bin Laden E pela falta de respeito Que alguém teve Em fazer Em proibir ele De manifestar a religião dele A loucura dele De defender os deuses que ele defendia Fez com que ele cometesse um ataque Você sabe a história Agora nesse mês 11 de setembro Ele comete muitas atrocidades E ataques Para defender a religiosidade Os deuses que ele adora Nome de Maomé E hoje Eu e você Muitas vezes Nos tornamos religiosos No extremo E achamos que não somos Nós já vamos entrar Aqui em alguns detalhes Mas eu quero que você Mas eu quero que você entenda Que nós muitas vezes Cara, a gente está perdendo A essência Se as coisas É É Divulgado Foram um erro Diferente do meu erro Do seu É que o erro dele Talvez foi explícito Todo mundo Todo mundo viu Todo mundo sabe Mas o nosso não O nosso oculto Igual aquela mulher Que foi colocada Aos pés de Jesus O erro dela estava ali Para todo mundo ver Mas o homem que estava Mas o homem que estava com ela Ninguém viu E ele não foi apedrejado Ele não foi julgado Mas ela estava adulterando Com alguém Aquele homem não poderia fazer Mas ele não foi julgado Por quê? Porque ninguém sabia Do erro dele E muitas vezes Nós nos tornamos Esse homem Salvo Um homem cheio De preconceitos Um homem cheio De conhecimentos Mas ao mesmo tempo Sem sabedoria Para executar Os seus projetos Um homem que não sabe O que faz No seu achismo Muitos de nós Carregamos a essência De Saulo dentro de nós E não sabemos disso Saulo teve que ter Um encontro com Jesus E é o que eu quero Frisar bem isso Muitos de nós Chegamos assim Diante de Deus Cheio dos nossos argumentos Domingo eu ministrei Que nós conhecemos Primeiro um Deus De regulamento Do que E depois conhecemos O relacionamento Primeiro nos apresentam As regras O pode e não pode Isso é pecado Isso não é Isso é pecado Isso não é Faz uma benzidura E nós Pode e não pode Pode e não pode A gente acaba Não conhecendo O relacionamento Verdadeiro Um Deus presente Nós aprendemos Apenas o pode e não pode Somos julgados Pela roupa Pela aparência Pelo que falamos Pelo que ofertamos Pelo que dizimamos Somos julgados por isso E nós vemos Cheio de regras Diante de Jesus E quando de fato Temos um encontro Face a face Com Jesus O convite é Deixa de ser Quem você foi Abandona Essas regras Que colocaram Que você adotou Como medidas De proteção Abandona isso Isso não serve Para você O encontro De Saulo Com Jesus Fez com que ele Perdesse a visão Ficasse cego Imagina bem Eu quero usar Essa parte aqui Para eu e você Entender algo Muitas vezes nós Estamos Conhecemos Deus Servimos a Ele Pegamos a nossa esposa Nossa família Viemos diante de Jesus E quando nós temos Um encontro com Ele Nós temos uma decisão A ser tomada E a nossa Decisão Ela é muito importante Por que que ela é Muito importante Lembra de quando É É mencionado Na palavra Que o morno E o frio Ou melhor O morno É vomitado Da boca O morno É o que? Não é quente Não é frio O morno É uma indecisão A indecisão Para Deus É pior Do que uma decisão Errada E muitas vezes Vocês chegamos Com a nossa família Com a nossa casa Com a nossa Com os nossos conhecimentos Cheio de De bardas E manias Que nós conseguimos E adquirimos Lá fora Com os ensinamentos Errados Que nós adquirimos Há um tempo atrás E aí nós estamos Diante de Jesus E aí nós chegamos Diante dele Com todo o nosso conhecimento E coisas erradas Que cometemos E aí a decisão Chega Será que eu tomo Uma posição Mudo de fato Porque quem tem Um encontro Com Jesus Irmão Alguma coisa Vai acontecer Não tem como Nós permanecer Igual Não tem como Eu ser O velho homem Depois que eu tiver Um encontro com ele Não, não tem mais Eu tenho que mudar Imagina bem O pensamento De Saul Vou pegar Carta Vou lá Perseguir Os cristãos Lá Vou matar Eles Que igreja Que nós estamos Nos tornando Que homens De Deus Que nós somos Hoje Será que nós somos Homens libertadores Que podem declarar Já não vivo Mais eu Mas Cristo Vive em mim Morrer Para mim É ganho Ou será que nós Ainda estamos Com as pedrinhas Nas mãos Olhando o defeito De alguém Para poder apontar E jogar Irmão Saiba que nós Homens Aqui Cada um De nós Temos um propósito Muito forte Assim como eu citei Boaz No início Dessa ministração Boaz Nem sabia Mas o propósito Da vida dele Ia mudar A trajetória De Ruth Vem a descendência De Davi Davi Vem a descendência De Jesus E por aí vai Imagina bem A história De um homem Mudou a trajetória De alguém E a gente acha Que os nossos atos E as nossas atitudes Muitos de nós Somos responsáveis Direto pela destruição Do nosso casamento E do futuro Dos nossos filhos Não vai ter um dia Que a gente fala assim Quem é o responsável Por isso? Ah, não é eu Não, é você Somos nós Nós queremos Que a nossa mulher Seja uma mulher De Deus Mas ela procura Um homem de Deus Para se espelhar Nós chegamos Diante de Jesus Com os nossos conhecimentos Saulo Chegou diante dele Com muito conhecimento Muito Deus não escolheu ele Em vão Deus escolheu ele Para pregar em lugares Que os gentios Não conseguiam pregar Que as pessoas Sem letras Sem doutorado Sem... Não conseguiam pregar Não tinham acesso Então ele não foi escolhido Em vão Mas o encontro dele Fez tudo o que ele sabia Se curvar Diante de Jesus Eu não quero aqui Só usar o fato De conhecimento Do que você sabe Mas irmão Em nome de Jesus O que nós mudamos Depois que aceitamos A Jesus O que nós mudamos Depois do encontro real Que nós tivemos Muitos de nós O casamento está pior Do que estava Muitos de nós A vida financeira Está pior do que estava Relacionamentos Estão pior do que estavam Muitos de nós Era cheio de amigos Ou amizades Ou colegas Nos convertamos Nos convertemos Bloqueamos todo mundo Já não vamos na festa Ah porque Não, lá só tem A roda dos escarnecedores Já não vamos mais Lá na família Porque lá eles bebem Lá eles fumam Ah, eu não vou estar lá Eu sou crente Mas só o que eles Conseguem olhar para nós São atitudes De não cristão Se você ler Você vai ver Que Paulo, Saulo Fica cego Jesus fala assim Ei Barnabé Vai lá Barnabé Ananias Vai lá Estou confundindo os homens Ananias vai lá Que Que Paulo está orando Paulo está lá Senhor Cego Depois que a gente Aceita Jesus A gente precisa Entrar em um período Que se chama Nós precisamos Se permitir Receber conselhos Ser tocado por alguém Com mais experiência Do que nós Ouvir uma palavra De sabedoria Sentar Ouvir Ter conselhos A Bíblia fala Que conselhos É mais valioso Do que prata E do que ouro E muitas vezes A gente descarta isso A opinião do nosso líder Não é mais importante A falta de honra É tão grande Nem quero entrar Nesse detalhe Mas Paulo Entendido da palavra Sentou Cego Lá Tive um encontro Com alguém Me tornei cego E é isso que O encontro real Com Jesus faz O nosso conhecimento Aquilo que nós Fomos Aquilo que nós Éramos Já não somos mais Por quê? Porque daqui em diante É um novo tempo Então o que aconteceu? Tocaram nos olhos Se permitiu Saulo se permitiu Ser tocado Para que ele Começasse a ver Novamente E isso o que Simboliza na nossa vida Irmão? Quando nós aceitamos A Jesus Só basta aceitar A Jesus Pastor não Nós temos que Nos permitir A ouvir A sentar A ser aconselhado Para poder seguir em frente Ser tocado por alguém Nós achamos que Somos um entendido De tudo E muitos de nós Estamos levando Nossa família Para a ruína Nós declaramos Que amamos A nossa casa Que amamos A nossa esposa Amamos A nossos filhos Mas o que nós Pensamos Dez anos Daqui para frente Para eles Será que o nosso amor Não é um amor Responsável Ou é só uma paixão Que tá bom É um momento É agora Não, não é Se nós amamos Nós temos que pensar No futuro Nós temos que pensar O que nós vamos deixar Não só como herança Mas como legado Para eles Então Deus tem Uma responsabilidade Para nós homens E nós estamos Com ela nas mãos E jogando ela fora Por quê? Porque nós chegamos Diante de Jesus Ouvimos a voz dele E Deus fala assim E agora Se permita Se permita A ser mudado Se permita A ser corrigido Se permita A ser tocado Assim como Saulo Foi tocado E voltou a ver novamente Uma nova visão A visão distorcida Que nós tínhamos De Deus Nós precisamos Perdê-la O mundo Ele pregou Muitas coisas Para nós Ele pregou Que o homem Era normal Ele trair a sua esposa Era normal Ele se perder Na pornografia Era normal Ele ficar devendo Para todo mundo Lá fora É normal Essas coisas O ímpio Faz coisas do ímpio Eu não posso Me estandalizar Com o ímpio É normal Mas nós Depois que tivemos Um encontro Com Jesus Irmão Entenda Não podemos Ter essas atitudes Saiba que Abaixo de nós Assim como Boaz A partir dele Nasce uma nova geração O que nós estamos Passando para outras pessoas Através daquilo Que Cristo tem feito Então se o mundo Prega um casamento Destruído Se o mundo Prega algo que Num encontro real Com Jesus Esse casamento Distorcido Essa vida enrolada É lá fora Depois que a gente Tem um encontro Com Jesus Nós temos que perder Essa visão distorcida De família De relacionamentos A gente tem que perder E começar a corrigir Meu casamento Não está de acordo Com aquilo que Deus tem Daquilo que Deus quer Eu não sou um homem De acordo Com aquilo que Deus quer Será que eu sou um homem Porque assim A gente olha A história de Boaz A gente olha A história de Paulo Barnabé De Tomé Nossa que Grande homens de Deus Eles eram homens Comuns Homens naturais Sujeitos Às mesmas tentações Mas por que Que o nome deles Parece que salta Quando a gente fala Nossa O apóstolo Paulo Mas era um homem Normal Um homem furioso Tentando parar O evangelho E hoje As nossas atitudes Como que nós agimos Como o Saulo É perseguindo o irmão É matando o irmão É muito pior do que isso Quem dera Se fosse só isso Hoje As atitudes de Saulo Que saltam de nós É a atitude De perseguir o evangelho Não o irmão É querer parar o evangelho Como que paramos o evangelho Irmão Correspondendo ele Na nossa vida A Bíblia diz Nisso serei glorificado Que os meus filhos vão E deem fruto Qual é os frutos Não é ganhar uma alma Irmão Ganhar uma alma É amém Mas os frutos Nisso serei glorificado Diz o Senhor No que A nossa vida Irmão As nossas atitudes Então parar o evangelho Hoje É não correspondê-lo Na nossa vida O nosso andar Tem que glorificar O nosso trabalho Glorifica Nossas finanças Glorificam O nosso relacionamento Glorifica O nosso emprego Glorifica Tudo que está Ao nosso redor Hoje Não é para parar o evangelho É para avançá-lo Ainda mais Então a atitude De Saulo Nos dias de hoje Compromete a igreja De Cristo Porque é uma atitude Que persegue É uma atitude Que quer parar Faz a todo custo Pega autorização Olha Precisamos de autorização Para parar o evangelho Precisamos de Então eu brinquei esses dias Precisamos de uma carta Para pregar Pastor me dá uma carta Que eu quero pregar Eu queria uma autorização sua Ah Se é uma carta que tu quer Não tem problema Eu dou Não mas eu quero uma carta Para seis meses De autorização Para ir pregar Numa turnê Não sei o que tu vai fazer amanhã Não posso ficar responsável Pela tua vida Mais uma carta Nossa religiosidade Me dá uma carta Eu não quero ir perseguir Os irmãos E muitas vezes Eu e você irmão Nós temos essa atitude E tivemos um encontro Se aproximamos de Jesus Nos tornamos cegos Jesus ele faz isso De propósito Parece que você Já não sabe mais o que sabe Parece que já não sabe mais O que faz Fica uma loucura Quando você tem um encontro Real com Jesus Aí Jesus começa aí A partir de agora Eu vou começar a tocar Na tua vida De uma forma diferente A partir de agora Eu quero usar você Nas áreas que Homens de Deus aí Não querem ser usado Você já viu Que a maioria das pessoas Querem ser usado aqui Eu repito irmão Testemunho real O menino falou assim Eu não quero ser Igual o meu pai Não quero ser igual a minha mãe Porque o pai pregava E quando nós íamos embora No carro Ele sovava a minha mãe Dentro do carro Porque tinha ciúme dela Você acha que uma pessoa dessa Está representando o reino de Deus? Você acha que um homem desse Está representando um pai Um marido? Isso é uma visão distorcida Do reino de Deus? Isso é uma visão distorcida Da religiosidade Mas o ser Está muito mais Impregnado Ou melhor O fazer Está muito mais impregnado Do que o ser O servir irmão Eu consigo viver Sem um olho Sem uma boca Se arrancar aqui Eu consigo cortar minhas orelhas Eu vivo Arrancar tudo aqui A gente vive Mas sem o coração Ninguém vive Não vive sem as coisas principais De um corpo Porque o servir É muito mais importante Do que o ser visto Então nessa noite Em nome de Jesus Não busque culpado Naquilo que você é o responsável Aprendi algo Um tempo atrás Que falaram pra mim E a frase é real A culpa é minha Então não busque culpado É, é por causa disso Não, é por causa disso Não é As nossas atitudes Eu, você E não confunda A palavra dura Com o alimento sólido A gente acha um pastor Ah, um pastor Irmão Nós precisamos começar A nos reposicionar Reposicionar Amanhã ou depois Talvez você é o culpado Do fracasso de alguém Porque as pessoas Estão tão irresponsáveis E falam assim O erro é meu O erro é meu De não querer ouvir Um conselho O erro é meu De não querer ouvir Os meus líderes O erro é meu De não querer me reposicionar E aí Nós queremos culpar alguém Porque nós não queremos Nos responsabilizar Então não se preocupe Se alguém ficar bravo com você Se alguém olhar pra você E falar assim Essa pessoa está sendo ruim comigo Essa pessoa está usando Palavras duras comigo Não, você está amando Por que você está amando? Porque você quer ver o bem Se você não quer ver o bem Se você não ama Você fala qualquer coisa E está bem, está legal É isso aí mesmo Faz o que você achar melhor Não Irmão, não se preocupe Só com a sua vida Paulo fala Já não vivo mais eu Cristo vive em mim O que ele está falando? Ei, as minhas atitudes Hoje importam O que eu faço É importante Aonde eu colocar os meus pés As pessoas não têm que ver eu Elas não podem ver eu Elas podem me identificar Ver o meu perfil O meu rosto A minha aparência física Mas as minhas atitudes não As minhas atitudes Têm que corresponder Com alguém do reino Dos céus Alguém que vem E traz uma palavra De conforto Aonde todo mundo Está chorando É fácil Quando alguém reclama E você fala Isso aí mesmo Faz isso Chuta o pau Mas quando a gente Ouve uma palavra Eu vi um Um meme De uma pessoa Num tapa da cara E escrito na legenda Em cima Assim Eu quando leio Provérbios Tire por costume Ler um capítulo por dia 31 Provérbios A gente muitas vezes Despreza Conselhos Sabedoria Despreza E é nesses detalhes Que nós erramos Então ser um homem de Deus Nos dias de hoje Recreia alguns compromissos A maioria das coisas Que nós pedimos Para alguém orar Para nós Ora por mim lá Por tal coisa Ora por mim Por tal área Ora por mim Foi falta De um pouco mais De dedicação nossa Ou talvez Na inteligência total A maioria das pessoas Que já te pediram Ajuda nos relacionamentos É porque falharam Em alguma área Quando alguém te procura E fala assim Me ajuda Estou vivendo Um problema No meu casamento É porque teve falha De alguém Não é porque do nada O amor acabou Não é do nada Pensa comigo De repente Paulo estava indo Mas de repente De repente Mas Paulo estava preparado Se eu vou lá Matar todo mundo A minha vida agora Vai se tornar Uma vida Para parar o Evangelho Você já parou Para pensar Que muitas vezes A nossa vida está assim Que a gente foi chamado Para pregar o Evangelho Para servir como id Mas nós estamos Freando o Evangelho Nossos colegas de trabalho Não se convertem Nossos familiares Não estão se convertendo Eu me incluo Irmão Eu me incluo Não estou falando de você Me incluo Que nossos amigos Não se convertem Nós Nós estamos Freando o Evangelho A partir de hoje Em nome de Jesus A nossa decisão Eu não sei você Mas o tempo Que você está comigo Vocês estão comigo Todos Vocês já notaram Que sempre Quando Deus me bota Uma palavra no coração É palavra de reposicionamento É palavra Para a gente voltar Para a rota Para o lugar Que Ele nos chamou Para andar Irmão Fracasso Derrota Problemas Escândalos O mundo já vive E de monte Bons testemunhos É que tem que ser Vida Tem que ser mostrado Na vida de um cristão Isso aqui não é uma cobrança Para que você seja Um crente perfeito Bonitinho De domingo à noite Não, não é isso É que ninguém Consiga apontar o dedo Para você E falar algo assim Aquela ali Aquela lá Não Você não precisa Nem saber pregar Que as pessoas sintam A presença do Espírito Santo Na tua vida Que ele tenha prazer Que ele tenha prazer De te acompanhar Homem justo A Bíblia diz Que nunca vi um justo Mendigar o pão Então em nome de Jesus Irmão Vamos começar a viver Que esses versículos Que citamos Que eles possam ser Verdade dentro de nós Dias após dias Se a gente quer viver Uma vida apenas De encher ego Não vai dar Vou dizer pra vocês Não vai dar Irmão Com carinho Com amor Que eu digo aqui Não vai dar Sabe por que Que nós estamos aqui Hoje Não Em números Né Em áreas de homens Graças a Deus Hoje você está aqui Gratidão gera multiplicação Mas eu quero Que você se encoraje Ele esteja comigo Do lado disso Esteja comigo Todos vocês Não passe a mão Na cabeça de ninguém Eu quero dizer pra você Que corrija com amor Não passe a cabeça Na mão De ninguém Deus é amor Mas ele é justiça Deus nunca vai tratar Um culpado Como se fosse inocente Então em nome de Jesus Irmão A pessoa chegou A pessoa chegou pra você E começou a reclamar Da vida dela Trabalhe Posicionamento Vá na raiz Do problema Não dê um anador Trate da infecção Vá lá onde está Realmente causando O problema Ei Qual é o problema Não, minha mulher é isso Meu marido é aquilo É um problema financeiro E tal E coisa Vá na raiz Vá na raiz Ah, mas vai doer pastor Ele não vai se permitir Então ele ainda está Com atitude de Saulo Porque A pessoa tem que se permitir Ser tocada Eu carregava Quantas coisas irmão Que eu falei assim Não, isso aqui Tinha uma canção Que quando eu me converti Eu não tirei ela Do celular Aceitei a Jesus Descia as águas ali E tal E coisa Mas no meu celular Tinha um monte de música evangélica Mas tinha uma ali Que Um dia Nada Sabe aquela oração assim Que o Espírito Santo Vem e te pega E te dá Uma chinelada Pior que chinelada de mãe Eu estava lá Senhor, eu quero ser um homem diferente As minhas orações Sempre foram assim Senhor, eu quero ser um homem diferente Eu quero O Espírito Santo Veio como quem não quer nada Veio uma chinelada Se tu quer ser um homem diferente Com essa música aí No teu celular Escondidinha Tu acha que eu não estou vendo? Tu acha que eu não estou vendo Essa música aí Que você não apagou Apagou todas elas Menos aquela música ali Por quê? Ah, mas é uma música Que eu gosto Irmão Tem músicas Ah, é música mundana Pastor Não, não, não Vamos Vamos A música que eu tinha Era uma música Que falava Que está para nascer Alguém que me faça mudar O Espírito Santo Assim, como é que é? Aquela música lá Assim, assim, assim Escuta ela Irmão Eu escutei a música Diferente da forma Que eu escutava Porque a gente acha Que está para nascer Alguém que me faça mudar Era uma Eu comecei a entender Assim, nossa Eu estou Menosprezando a força De uma mulher Dizendo que uma mulher Não pode mudar o marido Eu estou entendendo Que Jesus morreu em vão Marcos com essa música Meu Deus do céu Eu apaguei Eu já não sei mais nem Eu nem lembro quem canta Fui lá e apaguei Puste Espírito Santo Se é por causa disso Está feito Era uma música Que me perdi Aí hoje nós Queremos Avançar com o Evangelho Vem Senhor Vem Talvez o vem dele hoje É um vem de Eu quero te cegar Para que alguém um dia Possa botar as mãos Sabe por que Jesus cegou Paulo? Por que Jesus cegou Saulo? Porque ele era um homem muito forte Um homem violento Um homem que estava disposto a matar Mas cego não Cego tu se torna vulnerável Cego tu depende dos outros Tu é obrigado a parar E botar as mãos em alguma coisa Tu vai ter que começar A buscar os teus outros status Sentido né Tu vai ter que começar a mudar A tua forma de andar Aonde que Saulo ia deixar alguém tocar Na face dele Mas o encontro real com Jesus Faz eu e você parar Ficar totalmente disponível Ou Sabe Ver que as nossas forças Aquilo que eu era capaz Já não sou mais Sabe O homem que nós nos tornamos Irmão Será que nós ainda somos Esse homem que achamos Que somos capazes Não eu faço Eu dou conta Eu me movo Será Ou será que a gente Está cego Diante de Jesus Senhor eu não sei Nada Permita que alguém Me dê uma direção Permita que alguém Fale ao meu coração Permita que alguém Toque Num lugar Que Irmão Os olhos de um soldado Os olhos de alguém Que luta É algo muito importante Um guerreiro que perde Os seus olhos Ele perdeu tudo Assim como Alguém que corta Suas mãos Ou seu polegar Ele perdeu O direito de batalha Saulo estava ali Vulnerável E é nessa posição Que Cristo quer Que você esteja A gente acha Que Ele quer Não Eu estou na frente Eu sou um soldado Mas muitas vezes Ele nos chama Para ficar vulnerável Porque o nosso direito De tocar em alguém Só é estabelecido Quando nós somos tocados Quando alguém consegue Colocar as mãos Nos nossos olhos Quando alguém consegue Colocar no lugar Né Que a gente Não queria que tocasse Tocar nos olhos É uma forma de Saulo não queria Que tocasse nos olhos Dele Quem é um soldado Quem é o homem Que quer que Né Não Porque Eu sou bom Se alguém vir hoje Com uma palavra De correção na tua vida Fala assim Deixa de ser menino Abandona isso Deixa de ser moleque Para de fazer isso Deixa de ter essa atitude De salvo Freando o Evangelho Perseguir o Evangelho Para com isso A partir de hoje Se reposiciona Permita alguém Tocar em você Permita alguém Tocar na tua intimidade Permita alguém Entrar nas raízes Do teu coração Permita Você não vai deixar De ser homem Por isso Nós não vamos deixar De ser homem Nem mais Nem menos Se alguém tocar No nosso Imagina o homem Que podemos nos tornar Um dos principais homens De Deus Que escreveu a maioria Do Novo Testamento Paulo Ele não seria o mesmo Se ele não sentisse Incapaz De fazer alguma coisa Se ele não sentisse O preço da vulnerabilidade Alguém sem Força o suficiente Para prosseguir Enquanto a gente ainda Acha que é possível Fazer alguma coisa No nosso ser No nosso achar Nós ainda estamos Perseguindo o Evangelho Mas quando a gente Se torna vulnerável Às vontades dele Permitir que alguém Possa vir E falar assim Ei O Senhor me enviou aqui Se nessa noite Você se tornar vulnerável E acreditar E crer Que o Senhor me enviou aqui Para que a gente puder A gente possa Se permitir Deus nessa noite Está disposto A fazer você avançar Com o Evangelho A levar o Evangelho Aonde nunca chegou ainda Porque ele quer usar você O teu jeito Você tem uma característica Que outra pessoa não tem Saulo tinha características Que outras pessoas não tem Aonde você vai Talvez eu não possa Aonde você entra Talvez eu não entre Aonde você Bem-vindo Talvez eu não Então Deus quer usar você Pastor Mas eu não sei pregar Irmão Mas chega lá Com a presença do Espírito Santo Com a presença dele A presença do Espírito Santo É inconfundível Em qualquer ambiente Ah pastor Mas eu não sei nem falar O que eu vou falar Chega com o Espírito Santo Tem pessoas aqui Que já estão experimentando Irmão Em nome de Jesus Dessa igreja Já estão experimentando Entrar em ambientes E o ambiente ser mudado Sem ao menos falar algo Se eu perguntar aqui Você já foi Eu vou usar essa frase Mas não é essa Mas essa palavra Você já foi Vítima Ou acusado De falarem Para você assim Tem alguma coisa Diferente contigo Mudou de uns dias Para cá Tu mudou Sei lá Tu mudou Mas não foi Para pior Que a pessoa Começou a ver Na tua fala Na tua atitude No teu responder Tem pessoas Que tiveram Um encontro real Com Jesus E se permitiram Que não conseguem Ficar devendo Dez centavos Não dorme De noite Não dorme Fica louco Não dorme O que eu vou fazer O que eu vou vender O que eu vou fazer Eu tenho que dar um jeito Por quê? Porque não é eu É o Evangelho Evangelho Não consigo Ficar intrigado Com alguém Ah, briguei com fulano Lá Não falo mais com ele Isso não é atitude De crente Por que eu falo isso Por que a palavra Para homem É mais dura Por que a palavra Para homem É mais Por quê? Porque o homem Carrega um cajado O homem tem Um propósito Então, queridos Se reposicione Se você está Fora da rota Se reposicione Olha que bonito Quem é o Senhor? Irmão Saulo conhecia A palavra de Deus E não conheceu A voz de Jesus Quem é o Senhor? Muitos de nós Conhecemos tudo O que Deus está fazendo E nós não conhecemos Jesus Olha o que Ananias falou Senhor Muita gente Tem me falado A respeito desse homem E de todas as maldades Que ele fez em Jerusalém Com os que creem O Senhor E agora ele veio aqui A Damasco Com autorização Irmão Pensa que as pessoas Não sabem Quem somos Saulo tinha Encontro com Jesus Estava chegando Na cidade Ananias Ananias já sabia Quem ele era Ananias já sabia O que ele veio fazer Esse é um alerta Para mim E para você Nessa noite Não pense você Que as pessoas Não sabem Quem é você Ananias Sem ter visto Paulo Já sabia O que ele veio fazer E quem ele era Nosso testemunho Irmão Vai longe A tua fama Vai mais longe Do que você Tem pessoas Que me conhecem No Brasil todo Lugares que talvez Eu nem vá O que é isso Isso é conhecimento Ser conhecido Pode se chamar de fama Não sei se é isso Vai em lugares Que eu não vou Tem cidades do Brasil Que me acompanham No canal do Youtube Que eu nunca vou visitar Talvez Por quê? Porque a tua fama Vai primeiro Sendo boa Ou sendo ruim Se eu falar alguma coisa Que não presta aqui Amanhã tem trinta Falando de mim na internet Ah o que ele passou O que ele passou Por quê? Porque vai primeiro Ela chega primeiro Sendo boa Ou sendo ruim Davi Antes de pisar Dentro do palácio Uma informação dele Chegou diante de Saúl Ó um menino bom Menino de Deus Canta, toca Nossa É um juízo Traz seguro E pra cá Porque a fama Chegou primeiro Cimento chegou primeiro Sendo boa Ou sendo ruim Aí a gente quer ter Uma vida com Deus Na igreja Adorando ao Senhor Segunda-feira Todo mundo sabe Quem é você Todo mundo sabe Quem é você Então vamos nos reposicionar Deixa Deus usar a tua vida De verdade Deixa Deus usar a tua vida Receba essa palavra No teu coração Se você pudesse Colocar de pé Olha o que o Senhor Olha o que o Senhor Diz pra Ananias Vá Pois eu Escolhi esse homem Para trabalhar Pra mim Ué Ele não trabalhava Pra Deus antes Ele não tava fazendo Ele achava Que fazia Pra Deus A religiosidade Faz eu e você Trabalhar Pra nós mesmos Pois eu escolhi Esse homem Pra trabalhar Pra mim Afim de que Ele anuncie O meu nome Aos não judeus Aos reis Aos Ao povo de Israel Eu mesmo Vou mostrar a Saulo Tudo que ele terá De sofrer Por minha causa Já não prometeu Uma cama confortável Pra ele aqui Então Ananias foi Entrou na casa De Judas Pôs as mãos Sobre ele E disse Saulo meu irmão O Senhor Que me mandou aqui É o mesmo Jesus Que você viu Na estrada De Damasco Ele me mandou Para que você Veja de novo E fique cheio Do Espírito Santo Tá vendo as diferenças Irmão Quando você Trabalha pra você Quando você Acha que trabalha Pra Deus Você não conhece Ele Não sabe a voz Dele Não tem intimidade Não tem o Espírito Santo No mesmo instante É Umas coisas Parecidas com escamas Caíram dos olhos De Saulo E ele pôde Ver de novo Ele se levantou Foi batizado Depois ele comeu Alguma coisa Ficou Forte E foi Amém? Amados Nessa noite Nós vamos orar aqui O Carlão vai cantar aí Depois que No meio da canção Irmão Só estamos em homens Hoje aqui Nós estamos em homens E eu queria te encorajar Nós não somos perfeitos Em alguma área Da nossa vida Tem alguma coisa Algum comportamento Que talvez nós Temos parecido Com esse homem Um grande ensinamento Nos traz Mas em nome de Jesus Clame ao Senhor Fale Pai Eu quero me reposicionar Eu quero Entrar Numa roda de colisão Quero que algumas coisas Saiam de mim Me permita Senhor Tirar algumas coisas Que não servem Na minha vida Que não estão aqui Para benefício Do teu reino Me leva de volta Para o teu propósito Me alinha Conforme a tua vontade Eu quero viver Pai A tua vontade Eu quero ser cheio Do Espírito Eu quero me permitir Nessa noite Irmão Em nome de Jesus Fica à vontade Vai Espírito Santo Ministra o nosso coração Ministra sobre nós Pai Ministra a tua vontade Sobre nós Tua paz Sim Sim Pai Queremos ver Tua presença Ministra dentro de nós Pai Sim Pai Vem com a tua presença Ministra dentro de nós Pai A tua paz Pai nós queremos Novamente Senhor Ser reposicionados Pelo teu Espírito Pai Pai nós queremos Ter um encontro real Contigo Pai Pai Queremos que o nosso conhecimento Se curve Queremos que as nossas vontades Se curve Pai Nós queremos nos render Diante a tua paz Pai Amado Pai se for preciso Venha como o Senhor Veio naquele dia Pai Como uma voz Que descia dos céus Amado Sim Pai Sim Pai Sim Pai Então vem Amado Nós não queremos ser perseguidores Nós queremos ser enviados por ti Pai 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 Até então Pai Salve Estava só te perseguindo Não vem Amado Mas a partir do encontro real A partir do que foi tocado A partir do que recebeu de ti Pai Foi enviado Permita o Senhor enviar você Conta a glória Permita o Senhor enviar você em lugares que outros não vão E nessa noite Pai O Senhor possa levantar homens aqui Os improváveis Homens que ninguém acredita Pai E veja-me Conta a glória Talvez a tua vida em alguns lugares Só para perseguir Mas permita Deus mudar a trajetória Que seja um vaso de honra nesses lugares Deixa teu vento soprar Deixa teu fogo queimar Até me consumir Deixa teu vento soprar Deixa teu vento soprar Deixa teu fogo queimar Até me consumir Mas nessa noite em nome de Jesus Reposicionar Está diante daquilo que Deus quer Espírito Santo Vem como fogo nesse lugar Pai, nós queremos ser cheios do teu Espírito Pai Pai, a partir de hoje Senhor, homens posicionados Pai Homens que se permitem ser tocados Pai No seu íntimo Ser tocado Pai Daquilo que machuca Te dê pra fora Pra ser viva Posso cantar homens, pais, que estão dispostos Homens que estão dispostos Então vem, amado, vem Então vem, amado, vem Então vem, amado, vem Verdade, Jesus Queridos, teve estágio da tua vida Teve um momento, talvez você ainda está neles Que você perseguiu o Evangelho Que você desonrou Que você não cumpriu com aquilo que Cristo te chamou para cumprir Teve momentos da sua vida Imagina, Saulo saiu de um lugar com autorização para chegar lá Para envergonhar o reino dos céus Para perseguir o Evangelho Talvez nós estamos assim, sabe? Mas quando chegou naquele lugar O encontro real se permitiu ser tocado Desceu as águas Mudou totalmente sua história Aquele lugar já não foi um lugar de desonra Ali ele já serviu como testemunho de vida Eu vim aqui para algo Mas Cristo me deu condição No meio do caminho, mudou minha trajetória Fez com que eu enxergasse Coisas diferentes Me permitisse ser tocado E a partir de agora Eu estou aqui com outro propósito O meu propósito aqui agora é pronunciar É levar Não é perseguir É levar A minha vida agora já não é mais minha Já não me importo mais de sofrer por Cristo Sofrer Não me importo mais Romanos 8 A gente tem como base aqui na igreja Que nós, né? Somos filhos É essa a base Olha o entendimento que ele teve E ele se pronunciou falando isso Nesse mesmo capítulo Fala Eu Eu quero sofrer com Cristo Para ter parte da glória Sofrer já não é mais um Sabe? Então em nome de Jesus Eu creio Que Deus ele vai te usar Não sei para onde você está indo Não sei qual é a direção que você tomou Não sei o que Não sei Não faço Mas se nesse momento Esse culto falou com você Essa palavra falou com você Se é uma palavra de reposicionamento Isso que te trouxe vergonha Até hoje Isso que foi usado na tua vida Como Perseguição Derrota Que isso serve Um dos maiores testemunhos Da tua história Quem é aquele? Lá era o perseguidor de cristão Quem é aquele? Lá era fulano de tal Mas olha o que ele fala Olha o que ele prega Olha como ele é Olha a entrega dele Olha o homem de Deus Que ele se tornou Deus ainda está procurando Homens de Deus Pessoas que estão dispostas A se entregar E nessa noite A palavra é essa Se reposiciona Amém amados Glória a Deus Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor querido Amado Amado Vem Ele também Amado Amado Vem Hoje eu vejo um monte de pessoas correndo sem saber onde querem chegar O nosso início não precisa ser o início mais bonito do mundo O que importa é como vamos chegar E também não importa se vamos ser o primeiro ou o último O nosso intuito é chegar Nós não podemos olhar para as coisas e nos comparar Eu sei que a comparação, eu falei isso domingo Compare a sua vida com a de Jesus Se nós tivermos que comparar a nossa vida, compare com a Jesus O que Jesus faria? Se nós tivermos que comparar a nossa igreja com a de alguém Compare a nossa igreja com a igreja de Jesus O que Jesus faria? O que Jesus? Jesus ele teve em alguns ambientes Num deles ele quebrou tudo O símbolo que representa o Espírito Santo estava aprisionado na porta da igreja No templo Para você O pombito, a pomba Tinha que pagar Para você ter o animal acessificado no altar Você tinha que pagar Jesus quebrou tudo aqui Como se o Espírito Santo de Deus fosse Sabe Não é uma heresia, mas Mas eu quero que você entenda o que eu estou falando Tem muitos lugares que é assim Um falso avivamento E eu não estou preocupado com isso Eu comparo a nossa igreja com a igreja de Jesus O que o Senhor quer? 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 Tem coisas que Ele não quer Tem coisas que eu quero Tem coisas que eu falo Eu quero, Pai Pai, eu Mas eu não quero Quer fazer? Faz Eu não quero Aí eu fico igual uma criança Virrente Aí eu perco a batalha Porque o Espírito Santo sempre nos convence Vai dizer que você não é assim Você ora querendo alguma coisa E o Espírito Santo de Deus Ele fala assim Não, não Senhor Ainda não Quem sabe daqui uns dois meses Então a gente tem que saber Ser submisso à vontade dEle Amém? Queridos, olha só Tenho um recado para dar Pastor, uma hora dessa Minha esposa está lá Só no Reteté, eu acho Eu acho também, não sei Está lá na conferência de mulheres Lá no Telmo Na Abapai Então a mulherada hoje lá Empolgada É bom, né? Coisa boa, né? Um curso que eles fazem aí Hoje era uma conferência Ela foi para lá Me deixou solito Eu e a Ana Sem comida Não, estou brincando, irmão Estou brincando Sem mantimento Que esse vídeo sirva como Não, estou brincando Estou brincando Tadinha Ela foi para lá Ela foi se preocupando O que vocês vão comer O que vocês vão comer Calma, amor Nós se viramos aqui Nós demos jeito E a Ana aqui Demos jeito Tadinha Já queria deixar até o alimento pronto Não, não vai para essa conferência Deixa que a gente se vira aqui Está lá buscando alimento Para fazer para nós Está bom, né? Para chegar em casa toda empolgada E eu, aham, amém Agora Deus, aham Papel Nosso papel, né, irmão Dá atenção É, não é verdade Aham, é Se ela pergunta alguma coisa O que? Hã? Estou brincando, irmão Mas vai ser benção Vai ser benção O dia que tiver uma conferência de homens lá Nós vamos se reunir tudo aqui Não vou para lá Ah, pastor, pode Você é preso aqui? Tem alguma corrente aqui? Tem Então a gente vai Vai A gente vai em lugares que servem de referência para nós Nós não vamos atingir Lá vai ter um homem de Deus O profeta Já pensou assim? O profeta Achei que você aí Você aí, sentadinha aí Abandona tal coisa Você Eu, eu não A gente quer que o profeta fale algo Uau Aí o pai dele Olha assim É você aí que está atraindo a tua mulher aí, ó Quem? Eu? É ele aqui, né? Não, é tu mesmo Já pensou? Quem é mais antigo vai lembrar Uma vez eu falei assim Quem quer revelação aqui? A igreja Amém Então tá bom Então vamos revelar Posso revelar se Se Está perdendo noite na pornografia Posso falar? Levanta a mão Quem que eu posso Ninguém mais levantou Posso falar que tu É o maior caloteiro da Quem quer revelação? Ninguém mais falou mais nada Se eu acho que o povo não quer mais revelação Não vou fazer mais Ah, Jesus Amém Então, irmão Então, domingo Nós temos culto Oito horas Você sabe Você é da casa Mas quem está me assistindo em casa Oito horas Eu espero você aqui Oito horas Show de bola Pastor, onde é que fica? Na entrada do Balneário Arroa de Silva Você não vai se perder Entra na cidade Vem olhando para o lado O teu lado direito Você vai ver a igreja aqui Somos filhos Benção de Deus Amém? Amados Você que está aqui Vamos orar por oferta Quero te convidar E te encorajar Talvez Você que está aqui Você que está em casa Essa é uma das áreas Que mais O inimigo te escraviza E eu não sou hipócrita Que em falar Eu já fui alguém Muito envergonhado Nessa área Muito envergonhado Nessa área Para quem não me conhece Eu já tive que vender um carro Para pagar a conta Fiquei de a pé Fiquei de a pé Era Ah, pastor Mas tu era um pastor Eu estava com muita conta Negócio mal feito Negócio mal pensado Irresponsabilidade Atitude de menino O carro era pago Se eu vou vender esse carro Ah, mas é vergonha, pastor Andar de a pé Vergonha É alguém olhar para mim E falar Esse aí, cara Aí não me pagou Então quer dizer Que o pastor está rico Agora, pastor Agora eu estou Comprei duas casas Na esquina de Dubai Onde tem aquele prédio grande Camboriú Aquela cobertura do Neymar Era de baixo É Eu deixei ele comprar Agora eu sou rico Não, eu não sou rico, irmão Tenho saúde Isso já me basta Mas eu procuro honrar Sei que não é fácil Mas procuro Então Eu já fui muito escravizado nisso Fiquei de a pé, irmão Pensa Pensa Pastor Irmão Eu Ué, pastor Cadê teu carro? Eu não vim de carona Com o irmão Quem é que lembra aqui? Eu pedi para ti, carlão O carlão que deixou o diabo O inimigo está aqui, irmão Não estou brincando Mas Mas Deus me deu graça, irmão E eu consegui dar a volta por cima Então não deixe o diabo Descarrizar nessa área Se você tem a oportunidade De ser fiel Seja Deus vai honrar Deus não vai Devendo Amém? Vamos orar Oferta e dízimo Você que está em casa também Senhor Pai, nós sabemos Pai Que tudo que é levantado Em teu nome Tem que ser usado Em prol ao teu nome Pai Pai, dízimos e ofertas Desse lugar É benefício Do teu reino Jesus Pai, que cada Dinheiro Que entra nesse lugar Oferta que entra nesse lugar Venha ter um destino certo Que o Senhor preparou Pai Pai, se um dia Tiver a ocasião De sobrar dinheiro Nesse lugar Que o Senhor Cria o nosso coração Novos projetos Pai Para que tudo seja usado Para o teu nome Em o nome de Jesus Eu declaro abençoado Dízimos e ofertas Que assim seja Amém Amém Se você vai ofertar Querido, pode ficar à vontade Se consegue ofertar aqui Você na sua casa Tem algumas formas aí também Em nome Jesus Amém Se me ame Até mil Gerações Tua família E teus filhos E os filhos E os filhos Pastor Vanderlei Me lembrou aqui Que quem está em casa Não é oito horas da manhã É vinte horas da noite Amém Bem lembrado Esse dia alguém me mandou Um direct aqui Falando Senhor pastor O culto é oito da manhã Bem lembrado É oito da noite Por isso que alguns irmãos Por isso que alguns irmãos Acham que não vêm Porque acho que eles acham Que é noito da manhã Amém Glória a Deus Vamos para casa Queridos Eu sou feliz Com a tua presença aqui Uma mãe dizia assim Esse menino nasceu pequenininho Hoje é grande Então tudo que nasce grande É monstro A gente nasce pequeno Um dia você vai ver Esse lugar que você tem Você tem que chegar mais cedo Porque senão Alguém está sentado nele Vem Então em nome de Jesus Vamos crer nisso Eu quero Essa semana tem reunião Com os líderes aqui da igreja Semana que vem Melhor dizendo Quero compartilhar algumas coisas Com os irmãos Algo que queima dentro de mim Vai ser benção Então você que está Nos acompanhando aí Pela internet Faça parte desse lugar Não sei se você está Igual um canarinho Bonito Trocando de pena Cantando Aprisionado Com os pezinhos ali ó Tem até uma anilha Para dizer que é importante Sabe que você nasceu Para bater as asas Sabe que você nasceu Para ser livre Em nome de Jesus Vamos para casa Amados Então levante suas mãos Senhor Muito obrigado Por esse culto de homens Por essa reunião Que o Senhor nos permitiu Pela Tua palavra Pai Falando ao nosso coração Pai Que o Senhor Possa nos levar De volta Para nossa casa Em segurança Com uma palavra Ao nosso coração Queimando o Senhor Homens Reposicionados No Teu propósito Em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida Vai em paz Querido Em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida Amém Deus abençoe a sua vida Amém Amém